Peck, tem 4, 5, eu corri pra trás de você, moço! GOOOOOOOR! Eu tô fazendo a minha vida inteira! Fala, galera, aqui é o Mike, começando mais um vídeo junto com o Peck, jogando Minecraft às 3 da manhã. Exatamente, galera. Como vocês sabem, a gente gravou um vídeo aqui alguns dias atrás, onde eu e o Mike jogamos Minecraft na versão Alpha 1.2.6, às 3 da manhã, até porque essa versão é uma versão, teoricamente, amaldiçoada, que é considerada amaldiçoada por alguns jogadores de Minecraft, que foi uma das versões que existiram nos primeiros relatos, de existência do Herobrine. Então, obviamente, a gente sabe que, teoricamente, não existe o Herobrine nas versões novas do Minecraft, na versão que todo mundo joga na 1.12, mas quem sabe na versão 1.2.6, né, moço? Exatamente. Uma versão que realmente começou a lenda, e a gente tá jogando às 3 da manhã, pra ver se a gente consegue encontrar ele, né, moço? Sim, teve poucos relatos de algumas pessoas que viram alguma coisa ou não, e ouviram algumas coisas também, e outras pessoas falaram que não viam nada, moço. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar ver como que é uma caverna nessa versão aqui, antiga do Minecraft. A gente tem que ter cuidado, porque tá cheio de mob aqui fora, tem um monte de Creeper ali na frente, então já vamos entrar e vamos ver como que é a caverna. E, Mike, uma coisa, a galera comentou um monte de coisa, falando de um monte de coisa estranha que aconteceu, como barulho de blocos de grama sendo colocados, barulho de gente andando na grama, barulho de explosão de Creeper, se teve, teoricamente, um Creeper. Teve gente que até fez vídeos explicando algumas coisas estranhas, apontando algumas coisas no vídeo, mas, enfim. Teve muita gente também que duvidou, mas a gente já tá falando aqui que existe ou não, a gente tá aqui simplesmente testando, né? Exatamente. Até porque que são, é... 3 e 36 agora, e, enfim. Tá, tá, bom. É, 3 e 36 aqui, ó. Tá 3 e 36 aqui, e vamos ver o que a gente consegue descobrir, né, moço? A gente ficou aqui de explorar essa caverna, moço, aqui, exatamente aqui embaixo. E ver o que que tem, né? Vou fazer uma escadinha aqui, porque se tiver algo, eu já quero sair correndo. E vamos ver o que que tem aqui. Ó, galera, lembrando também que, que dia 24 de setembro, temos o nosso Tazer Craft Party em Belo Horizonte. Exatamente, galera. Então, se você é de Belo Horizonte, região, compre logo o seu ingresso. E lembrando que também no mês 10, em outubro, a gente vai ter a maior festa de todas, que vai ser a Tazer Craft Party, lá no City Bank Hall, em São Paulo. Então, se você é de São Paulo, região, compre logo o seu ingresso. Lembrando que na descrição do vídeo tem o primeiro, link lá pra Belo Horizonte, e o segundo lá pra São Paulo. Leva a sua família inteira, vai ter um monte de youtuber, um monte de atração, a gente vai gravar tudo, vai virar vídeo do canal, vai tirar foto dos inscritos, conversar, tirar foto. Vai ser bom, demais, galera. A gente vai tirar foto com todo mundo e conversar com todo mundo que for lá. Então, moço, vamos continuar explorando essa caverna. Vai ser, vai ser, vai ser outros youtubers que vão junto com a gente, né? Não vai ser só o Peck, mas não vai ter um monte, galera. O Mike, tá vendo barulho de galinha? Galinha? Galinha, eu ouvi barulho de galinha. Pera que você é esquisito, hein? Eu tô ouvindo barulho de zumbi. Olha, tá ouvindo? Tá ouvindo? Ouvi? É de zumbi, né, não? Não, é galinha, fi. Eu tô vendo zumbi aqui, um barulho de zumbi por aqui. Eu acho que eu não tô sabendo identificar. Mike, eu tô vendo galinha. Você não tá vendo galinha? Não, velho. Tá lá em cima. Tem galinha lá em cima, tá. Ok. Pera aí, aí já é o... Não, ali já é a saída. Nossa, eu tô ouvindo barulho de zumbi tão alto aqui. Será que tá no teto, Adair? Tá no teto, moço. É, tá no teto, ó. Achei a iron aqui, ó. Caraca, Adair. É, vamos pegar o Adair. O que é essa versão no Minecraft, galera, é realmente muito complicado. Paraticamente impossível você encontrar cavernas. Porque não existia esse sistema de geração de cavernas, né? Igual existe hoje no Minecraft que você encontra uma ravina gigante. Era bem aleatório, né? É, então. Era bem aleatório. As cavernas eram grandes, às vezes eram pequenas. Olha só, tem uma galinha aqui mesmo, moço. Aqui em cima. Caraca, tem muita galinha. Caraca, é a fuga. E tem um porco. E tem todos os animais aqui, Peck. Essa caverna aqui dentro é a Arca de Noé. Tá vindo todos os animais do Minecraft aqui, moço. Ai! Que susto! Já tem um bicho. Já tem uma... Ai, ai, ai. Tem um esqueleto também, Peck. Você ouviu na flecha dele? Eu ouvi, eu tô vendo. Nossa, que barulho estranho, galera. Essa flecha dele faz um barulho muito esquisito. Esse barulho de mola, olha isso. Ai! Parece barulho de mola. O que você tá fazendo com o esqueleto aí? Cuidado. Ele caiu aqui em cima. Boa, consegui derrotar ele, moço. Tem outra galinha ali, né? Caraca, tem muita galinha. Enfim. Ó, e tem uma parte dessa caverna que a gente não foi ainda, né? Pelo jeito tem outra saída. Pera aí. Nossa, que barulho estranho. Bom, talvez em cima tem uma saída, né? É, vamos sair por aqui dentro de outra caverna. Tá vendo que tá dirty? Tem terra aqui, né? Então, diretamente, deve ter uma saída. E eu tô vendo barulho de aranha. Não, vamos cavar aqui pra outra caverna. Essa caverna aqui não tá eco nada. Deixa eu limpar aqui. Eu posso tirar esse negócio. Não tenho. Vamos tirar com a mão mesmo. Ó, até agora nada, galera. Ó, ó. A saída, Mike. Já sei que eu queria saída. Nossa, tá cheio de bicho aqui, Peck. Vamos correr pra achar alguma caverna e alguma briga. Ok, tá bom. Ai, caramba. Meu Deus, que tal esse bicho? Creeper. Mike, Creeper. Nossa, galera. Caraca, caraca, caraca. Meu Deus, Peck, corre, corre, corre. Nossa, eu não corro. Eu sigo correndo. Essa versão não tem como correr. Ok, ok, ok. Ai, moço, me segue, me segue, me segue. Tá cantando as espadas do quanto é lugar. Ai, vem pra cá, vem pra cá. Tá me vendo? Peck, tem dois Creepers atrás de você. Tem uma manada de Creeper, meu Deus. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vamos achar a caverna. Galera, quantos Creepers ali na frente, moço. Me segue, vem pra cá. Vamos andar até achar uma caverna, pessoal. Então, esqueleto. Ai, meu Deus. Fica de dia logo. Fica de dia logo, que tem muito mob. Ai, o esqueleto me acertou. Ai, caramba. Peck, tem quatro, cinco Creepers atrás de você, moço. Coi! Minha vida inteira. Caraca, tem muito Creeper, galera. Olha isso. Ai, moço. Ah, Mike, tá amanhecendo? Não, tá de noite ainda, galera. Mike, quem segue? Eu acho que eles pararam de seguir a gente. Não pararam? Pararam. Pararam, pararam, moço. Ai, tem um zumbi aqui do lado. Ai, surgiu um zumbi do nada. Rota aí, derrota aí, derrota aí. Ai, às vezes dá uma travada. Ai, boa. Dá, né? Caramba, aquilo não é muito bem otimizado, né? Olha, Mike, tem alguma coisa de gravel lá. Você tá vendo uma luz natural dali? Peraí, peraí, cadê? Tá vendo? Aqui, ó. Ah, eu tô vendo mesmo. Será que é lava? Peraí, eu vou fazer uma história aqui pra não ficar tão escuro o vídeo. Então, eu tô indo pra lá, moço. Mas você tá vendo que tem uma luz natural? Mas como se tivesse realmente alguma coisa, tipo, emitindo luz ali. Que estranho. Vamos explorar. Vamos encontrar uma casa lá, imagina. Olha, eu tinha uma caverna aqui. Atrás, olhando pra mão, tipo assim. Mike. Ai, meu Deus, peraí. Tem alguma coisa aqui. Eu tô com medo. Peraí, Pek, peraí. Peraí, vai sem mim, não. É lava, é lava, é lava. Ah, lava. Caramba. Eu parecia luz de lava, né? Né, então. Olha só, meio estranha essa formação. Enfim, vamos ver se você vai querer descer aí. Vamos ver o que tem aqui. Espero que pelo jeito tem vários naros aqui, hein. O que tem aqui é só lava, moço. Caraca, que estranho. Isso, normalmente, não tem no mundo do Minecraft, assim, gravel, assim, lava. Não tem, não. Não sei se eu sou. Boa, acho que é melhor a gente... Encontra um abrigo, Pek. Ó, então, eu conheço um abrigo. Vem pra cá, me segue. Tá me vendo? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo agora. Eu encontrei um abrigo aqui, ó. Caramba, eu tenho um creeper bem na porta de entrada do abrigo. Por que tem que ter isso? Não tem, não tem. Ele está com muita vida? Não muita. A gente não pode morrer. Ai! Eu caí. Ai, Pek, eu quero que eu preciso de você, Pek. Corre! Corre, Pek. Tá lagado, eu não consigo te... Nossa, olha ali. Nossa, ele tá perambulando lá embaixo agora, Pek. Começa a carne, galera. Cadê ele? Tá embaixo, tá embaixo, moço. Nossa, os mobs aqui... Moço tá aqui embaixo, já? Tô aqui. Os mobs aqui são muito mais agressivos, galera. Olha o creeper. Tá no cantinho. Ok, ok. Eu acho que ele bugou. Eu não tava atacando a gente, sei o que ele nem fez bala de explosão. Ai! Nossa, explodiu muito rápido. Galera, por isso que o creeper dava medo antigamente, velho. Olha isso. Ó, Pek ferro. Eu acho que a gente devia fazer armadura de ferro pra gente. Você tem quanto de ferro? Eu tenho bastante, hein, moço. Eu tenho 10. Não, não é bastante, não. Tenho 5. Cadê o meu ferro? Bom, a caverna acaba aqui, mas ela tem outra direção que a gente pode tomar aqui. Olha só o tanto de ferro que ele tá. Nossa, é verdade. Vai pegando aí, vai pegando aí. Vamos fazer armadura de ferro pra gente não ficar tão exposto aos mobs também, né? Porque tá ficando difícil. Sim, uma boa. Se quiser fazer uma fornalha aí, algumas fornalhas, eu tenho carvão pra caramba e tenho bastante ferro. Ó, já amanheceu, o que é ótimo. Amanheceu o dia, né? A gente achou outra parte da caverna. Pera que desce muito. Caraca, essa parte vai muito pra baixo? Caraca! Vai, mas não tem nada aqui. Ah, viu, galera? As cavernas sempre não te acabavam do nada. Elas não tinham um contexto, uma criação. É, ela ia virar pra esquerda, virar pra direita, continuava, acabava aqui. É, ela acabava no... Olha só, mas tem terra aqui, mas o que é isso? Por que tem terra aqui? Terra? Sim, normalmente não tem terra tão baixa aqui. A não ser que tenha alguma explicação científica psicológica. Vai cavando na... Ai, desculpa! Ai, ai! Nossa, o que é isso? O... O... Ai, que susto! O Hitbox é bugado no Minecraft, ele ficou te batendo, como se fosse uma picareta. Nossa, que bizarro! Nossa, eu quase morri. Fiquei com meio coração. Caraca, você quer uma carne? Vamos achar um lugar pra fazer uma carne pra você. Vai cavando aí, que eu tô com medo de acertar você de novo. Nossa, bugou e parecia louco que eu tava batendo em você. Eu tava minerando. Vamos ver aqui. Bom, até agora nada aqui. Faz o Grafton Table aí. Vamos começar a minerar dentro. Eu não tenho... Eu não tenho, moço. Eu não tenho madeira. Vou fazer, vou fazer. Pera aí. Ó, até agora eu tô agindo um monte de terra aqui bem aleatório, né? Que não faz muito sentido mesmo, né? Se for parar pra pensar. E... Enfim. E até agora não tem nenhum propósito aqui. Eu achei que ia levar pra uma outra caverna. Porque, bom, pelo menos na minha cabeça faz sentido, né? Levar pra outra caverna. É, faz sentido, mas pelo jeito não tem nada. Mas enfim, vou deixar esquentando aqui. A comida e o ferro. Ó, a gente vai ter 19. Vai dar pra fazer uma calça, uma bota pra gente que já ajuda um pouco. Ó, toma carne aqui, ó. Tô assando pra você. Cadê você, filho? Aqui é bom. Aí, beleza. Valeu, moço. Nossa, você não tem animação de comer, né? Agora que eu lembrei. Apertei o botão e já sumiu. Também, pelo jeito, não aparece a carne sendo esquentada ali com a setinha, igual aparece atualmente, né? Não aparece também? Ah. Não, não. Bom, moço, realmente aqui é o fim da caverna. Não tem nada. Não vai levar nada. Porque, bom, a gente tá cavando aqui. Deixa eu ver, a gente tá na camada... Como que eu vejo aqui? Ah, a gente tá no 35. Será que a gente cavar mais pra baixo? Bom, se quiser, eu vou cavar pra baixo aqui. Vamos cavar pra baixo, vamos cavar pra baixo. Vamos ver se a gente consegue encontrar uma caverna lá embaixo, né? Vamos fazer umas picareta de ferro, que eu acho que é ótimo pra isso. Não, é picareta essencial. Faz aí pra gente. Faz... Bom, você me dá... Você me dá... É... Stick? Eu não tenho stick. Preciso de 4 sticks. Ó, eu fiz vários aqui, ó. Tô. Aí, boa. Peguei. Vou minerando aqui contra isso. Vai fazer picareta, moço. Será que a gente vai achar uma caverna, pessoal? Eu ouvi o aluno de água. Desce do lado aqui. Eu ouvi. Agora eu ouvi. Ai, eu quebrei um lugar que é o Gravel aqui, ó. Nossa. Cuidado pra entrar na frente, que é bugado. É bugado o Hitball. É verdade, verdade, verdade. Tá por aqui, velho. Tô ouvindo, tô... Ai! Caiu em cima de mim. Caraca. Agora eu ouvi duas vezes, hein? Não dá pra prever ela. Pera, agora eu parei de ouvir. Acho que era um mob andando na água, moço. Será? Agora alguma coisa andando na água, eu não sei. Ouvi de novo. Ouviu? Não, eu ouvi, não ouvi. Será que tem cima ou embaixo? Tá bem aqui nessa Gravel onde a gente tá cavando. Eita! Fui eu, Fio. Viu que é bugado? Eu vi que é bugado mesmo. Você passou na frente e já tava quebrando e bateu em você. Vai tentando aí. Vai tentando cavar. Moço, tem muita Gravel pra cá. Eu não tô ouvindo, não, hein? Será que dá pra fazer aquele bug da Gravel lá que você bota a tocha? Vamos tentar. E ele cai e quebra? Eu não sei se nessa versão tem esse bug. Ó, achei ouro, moço. Não dá, não. Achou ouro? Boa, pega aí. Não dá pra fazer o bug, não. Pera aí, achei água. Tá pra cá. Porque eu não sei se é pra cima ou embaixo. E eu acho que eu tô chegando cada vez mais perto. Achei! Achou? Achei. Peque? O quê? Era só uma água? E deu pra outra caverna. Bom, vamos explorar, né? Até agora nada. Caraca, que bizarro, que caverna é essa, meu? Olha esse tanto de Gravel aqui, ó. E leva pra outro lugar. Olha só esse cubão aqui. Bom, e aqui em cima tem outro, ó. Nossa, pera aí. Não, foi o que eu botei. Ah, tá? Que susto. Olha isso, tem um monte de Gravel aqui sem nenhum sentido aparente, ó. Nossa, tem muita Gravel. E tem terra aqui também. Bom, a gente tá aqui em que camada? A gente tá na 22? Vamos cavar. A gente tem diamante na 13, né? Na 13, 14, por aí. Bom, vamos continuar cavando pra baixo, galera. Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar outra caverna, encontrar a Bat Rock, não sei. Eu vou continuar aqui, Mike. Ok, eu vou cavando aqui. Achei muito ferro, isso é bom. Nossa, já vi de longe. O pé que contou o diamante. Achei diamante, galera, que é extremamente raro. É difícil pra caramba achar diamante. Tem muito diamante aqui, ó. E foi na KH, você viu que eu cavei exatamente desde cara com diamante, galera? Feliz, hein? 16, cara. Cara, é um mercante. Eu sou... Nossa. Se quiser achar diamante no mundo real, só conversa comigo aqui. Caraca, dá até vontade de fazer uma picareta diamante. Verdade, uma espada, né? Né, eu vou cavar aqui pro outro lado. Redstone? Nossa, eu nem sabia que tinha redstone nessa versão. Eu também não. Se você for pra lá, você vai ver a Bat Rock já, ó. E aí tem a redstone do lado, bem do lado da Bat Rock. Vamos pegar. Nossa, demora muito quebrar também. Vou pegar redstone, cara, que da hora, galera. Eu não sabia que nessa versão também tinha redstone. Nessa versão, o que que é? Alpha 1.2.6? Essa é a versão de 2011, 2012. Não funciona? Será que dá pra fazer o botão? Nem dá pra fazer o botão. Bizarro. Acho que a gente só não tinha. Opa. O que? O que falou de esqueleto. Esqueleto? Ah, eu ouvi? Também ouvi. Por aqui, Mike. Mike, vai ter uma caverna perto da Bat Rock? Caraca, que bizarro. Eu não sabia que tinha. Nem eu. Porque a gente não sabe se tá perto ou longe o barulho. Não tem como ter uma noção pela distância, né? Pera aí, vamos ver. Moço, faz uma pequena de diamante. Qual que é um bloco de ouro aqui? A gente não vai usar mesmo esse bloco de ouro? A não ser que a gente faça o altar, Peck. Verdade, a gente pode fazer o altar do Oro Briner, né? Já vimos falar daquele altar lá que tem que construir a construção com ouro, redstone. Talvez a própria redstone sirva pra invocar o Oro Briner. Tem essa também. Ah, a galera fala nos comentários. É, galera. Escreve os comentários aí. Mas eu não sei se essa é verdade também, moço. Eu acho que não. A gente pode fazer o teste. Enfim, galera. Escreve nos comentários que é bem importante, que a gente tá lendo todos os comentários pra saber o que vocês querem que a gente faça nessa versão antiga aqui, né, moço? Exatamente. Bom, ó, moço. Eu vou pegar madeira aqui. Ah, você tá indo me pegar também? Vou pegar também que tá escasso. Ok, bom. Mas ó, a gente conseguiu achar uma caverna enorme. E nessa caverna a gente conseguiu encontrar o diamante, redstone. Vamos só ir lá pra baixo e eu quero ver que barulho é aquele que vocês querem que eu ouvir, meu. Né, que barulho é esse? Porque, galera, não é muito fácil ter caverna, principalmente nessa versão, perto de Bedrock, que é das camadas mais profundas aqui do Minecraft. Sim, então. Então se a gente ouvir um barulho lá é porque alguma coisa tem, né? Então vamos dar uma olhada, né? Ó, eu fiz a... Eu vou fazer pra caralho até aqui agora. Não só dá pra fazer uma. Ó, eu fiquei triste, hein? Só dá pra fazer uma? Você quer ser encarregado dessa picareta ou não? Não, não. Você fica encarregado. Hum, beleza, beleza. Tô com medo de morrer com ela. Galera, a gente tá com a picareta diamante e a gente vai quebrar tudo até achar. Cadê aquela... Ó, eu já tô vendo aqui. Cadê você? Tô aqui atrás de você. Tô atrás de você, tô atrás de você, tô atrás de você. Exatamente aqui. Vamos continuar quebrando. Eu vou quebrar, achar a picareta diamante. Vou usar ela. Nossa, quebra muito mais rápido. Vamos ver se a gente... Ai! Ai, pera aqui! Ai! Ai! Nossa! Quase! Caraca, ok. Tá, descobriu que tem lava aqui. Tem lava lá pra cima? Nossa, achei diamante! Diamante novo, não, galera. O pack já tá com o hack e a gente tá vendo os diamantes aí. Eu tô com o hack, galera. Tô com o all hack. Não é possível. Olha isso. Achei um monte de diamante. Caraca! Que... Acho que eu achei a caverna. Nossa, Marcos. Sabe quantos diamantes eu achei? Cinco. Cinco? Nossa, se você me engano... Achei seis. É o mais rápido. Pera aqui. Achei a caverna. Boa! Esse esqueleto estaria aqui, né? Será que ele tava aqui? Mais diamante! Achei mais diamante! Boa, boa, boa. Pera aí, pera aí, pera aí. Cuidado pra não passar na minha frente. Olha, tem outra caverna aqui. Três diamantes, galera. Nossa, a gente tá bala pra achar diamante. Então bala mesmo. Bom, e tem uma outra caverna e essa caverna tá bem na altura da... Aí ela acaba aqui. Não, tem uma outra parte que continua aqui em cima. Olha. Caraca! Meu, é muito louco isso aqui. Né? Percentou a cheia? Nossa. Olha só, tem uma parede reta aqui. Nossa, uma parede retinha e tem uma redstone aqui em cima. Ah, verdade. Vamos pegar aqui. Nossa, demora pra quebrar a redstone? Muito. Capa queira ser diamante. Olha o tempo que demora, galera. Que bizarro, velho. Bom, e tem um outro lado aqui que não tem nada também. Bom, mas, meu, a gente explorou bastante coisa. Explorou a caverna, achamos diamante. E até agora, pelo menos pra mim, nenhum relato diferente. Obviamente nada que comparado com a Herobar não existe mesmo. E nenhuma coisa bizarra ou estranha aconteceu, né, irmão? É, ou talvez eles sejam fazendo algo errado ou outra versão. Mas, enfim, eu acho que a principal coisa é a ajuda da galera. Então, vocês que estão vendo o vídeo aí, vocês têm a atenção melhor que a gente. Porque a gente fica gravando e falando. A gente não consegue prestar atenção ao mesmo tempo nas coisas, né? Então, façam um vídeo de análise. Vê se vocês acham alguma coisa estranha que apareceu no vídeo. Ou deem dicas pra gente, né? Pra fazer, sei lá, o altar pra se mandar o O'Brien. Vocês que vão dizer o que a gente vai fazer, pessoal. Exatamente. Então, a gente vê! Ah, esqueci da lava! No próximo episódio. Até mais, galera. Falou! Falou, tchau!